Em 2002, o sistema SUS fez uma quantidade de 400 mil atendimentos, em torno de 400 mil procedimentos dirigidos à questão da saúde mental. Ao final de 2011, nós atingimos em torno de 40 milhões. Isso significa um crescimento da ordem de 100 vezes nesse período. Então, a transformação do sistema, do sistema centrado no hospital para o sistema portado para o território, na comunidade, facilita o acesso, aumenta as possibilidades de cuidado e, principalmente, aumenta questões de qualidade. E a qualidade é baseada praticamente na questão de um cuidado centrado nos direitos dos pacientes.